Uma área experimental de um hectare com mais de 100 espécies de plantas, como árvores nativas e aquelas que produzem alimentos. É uma agrofloresta que começou a ser formada há dois anos na escola municipal de Ivinhema, em Mato Grosso do Sul. A ideia foi aproveitar este espaço nas aulas do curso de conservação e manejo de solo. Primeiro a gente passa toda a teoria em sala de aula. Após isso a gente traz eles a campo para eles poderem estar observando como é feito na prática. Todos os trabalhos, desde as podas das árvores, a implantação da cultura que será acolhida de interesse econômico e também a adubação verde. O sistema agroflorestal é indicado para pequenas propriedades rurais. Uma ótima alternativa para a agricultura familiar ou como opção para a recuperação de áreas degradadas e até na criação de reserva legal aliada com o processo produtivo. Na escola agrícola, são três módulos diferentes. No primeiro, um consórcio de árvores, bananeiras, pés de café, mandioca e crotalária, que protege e mantém a umidade do solo. Neste outro módulo, o que é usado como forrageiro é o estilosante. No terceiro módulo, as frutíferas são o mamão e o abacaxi. E no meio, uma plantação de pimentas. Este tipo de cultivo diversificado, feito através de arranjos de diversas espécies de plantas, é característico de um sistema de produção que garante maior segurança alimentar e econômica, tanto para agricultores quanto para os consumidores. Com uma combinação bem planejada de culturas, é possível ter um número maior de produtos a serem comercializados em diferentes épocas do ano. De certa forma, como esse sistema é diversificado, várias espécies vão produzir alimentos que vão assegurar os alimentos necessários para atender a necessidade dessa família e também vai assegurar uma quantidade de produtos para que esse agricultor possa comercializá-los e ter renda ao longo do ano, através de diferentes fontes. Neste sistema, não existem gastos com insumos como defensivos ou adubos. Os galhos e folhas das fodas periódicas fornecem nutrientes para as plantas. Por isso, o manejo correto é fundamental. A partir de um planejamento bem feito, com as espécies adequadas, é fundamental estar fazendo o manejo contínuo dessa área. Não basta plantar árvores, nós preconizamos, nós recomendamos, nós indicamos árvores nativas. Mas não basta plantar árvores nativas e deixar na área de qualquer forma. Há necessidade continuamente de estar avaliando para ver se não tem uma falta de sombreamento, para ver se não tem o excesso de sombreamento. E principalmente quando há o excesso de sombreamento, faz-se o manejo, às vezes tirando alguns galhos, cortando parte de plantas ou às vezes até eliminando determinadas árvores, que vai ser utilizada para outros fins, para utilizar para madeira ou para outra finalidade. O pesquisador da Embrapa coordena um projeto de pesquisa e de transferência de tecnologia que vem sendo desenvolvido na área da escola. O objetivo é incentivar o plantio agroflorestal em toda a região oeste do país. O sistema agroflorestal biodiverso ideal é aquele que tem a cara da família, porque ele reflete a sua cultura, o seu conhecimento, a sua capacidade de mão de obra, o seu olhar para o futuro e o que ele está querendo desse sistema ao longo do tempo.